Gente, ontem eu esqueci de fazer o episódio 7 de O Menino Fogo e a Menina Água. Não sei se é o meu episódio 7, não deve ser. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, eu tava certo. Era o episódio 7. Gente, eu tinha esquecido ontem e aí me lembrei que fiquei gripado, o narizinho entupido. E aí eu queria ir lá de uma banha, uma bacia e escorreguei, queria ir com o papai e escorreguei no chão. Me falaram antes que tava molhado. Mas hoje vai ter o olhado do Menino Fogo e a Menina Água, que é esse daqui. Se quiser esse jogo, é só colocar na Play Store F e W Online. Se você vai na Play Store, coloca F e W e W, dois pontinhos e online. Aí você acha Fogo e Água Online. Menino Fogo, estamos aqui mais uma vez. É verdade, mas sincero que nessa aventura, dessa vez, é difícil. Não dá pra ir lá e entrar. Não dá pra não sair naquela porta que a gente sempre sai. Nossa! Não dá pra ir lá e entrar. Foi aí da poção! Ah! Ué! Ué! Não posso cair, não! Ah! Não acredito. É. Agora vê se toma cuidado. Ah! Tô preso! Que isso? Isso não! Acho que... Acho que isso aí... Era imobidita. Só se for a... Só se for terra. Terra! Não. Acho que é assim. Acho que não, porque... Disseram que era difícil. Como assim? Dá cor azul. O Fernando gravou um vídeo que não conseguiu sair. Modo 1N com outro jogador. E... Acho que essa coisa é falsa, hein? Deve ser. Eita, não. Ou será que já abre assim? Você vai lá ver. Tá bom. Aqui não tem saída. Que droga. Toma cuidado. Tá bom. Ah! Meu Deus. Ah! Nossa. Não, não, não. Não, não, não. Não quero morrer. Não. Ah! Que coisa inútil. Não dá pra sair. Ah! Vai ter que começar. Quer tentar de novo? Olha só o que você fez! Voltamos tudo de novo. E aqui é meio difícil. Agora vai por outro caminho. Tá. Vai. Tá bom. Eu já tô indo. Não tá aberta. Não viu o vídeo do Lucian, não? Será que tudo é uma mentira? Ei! Olha só. Abriu. Olha aí. Deixa aí, aberto. Ó. Tá bom. Ah! Vai logo. Vai, fecha. Vai, fecha. Ufa. Vai, fecha. Vai, fecha. Vai, fecha. Vai, fecha. Ah, não. Vou ter que recomeçar tudo de novo. A gente voltou tudo é no início só por causa que você não conseguiu sair dali. Tá pensando que eu sou a sua mãe pra você ficar calado? Tá pensando que eu sou a sua mãe pra você ficar calado? Tá. Ô, tia. Eu sou o bebê. Até parece... Aaaaaaah. Você... Eita, não. Aaaaaaah. Não. Eu não acho. Foi muita dor do burquinho ladrão Tá aberto É sério isso? Tchau O menino fogo morreu Quer tentar de novo? Não acredito! Agora fica calado Não é que ficou mesmo? Calada! Não é que ficou mesmo? Calado! Não é que... Calada! 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 Hã! 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 Minha fogo menina a água conseguiram escapar Hã! 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 Hã!